Na verdade, aqui eu só vou mesmo fazer uma atualização sobre o acontecido do MC Kevin, que é muito estranho, pegou todo mundo de surpresa, mesmo eu, que eu não acompanhava o trabalho, mas não deixa de ser surpreendente, não acompanhava porque é o estilo, cada um tem o seu estilo, inclusive a informação de que era do primeiro andar e não era, que era e não era, ele estava hospedado, eu estou falando do MC Kevin, hospedado no décimo primeiro andar, sim. Só que, parece que estava acontecendo alguma festinha, digamos assim, no quinto andar, ele foi lá que tudo aconteceu e está até um pouco estranho, inclusive eu até, uma modelo, acho que vocês viram já, uma modelo aqui, que falou o que aconteceu, foi uma trollagem e tal, uma brincadeira de mau gosto, depois ela foi e tirou, só que quando ela tirou, eu já tinha, né, que bada, eu já tinha baixado já o que ela disse. Então foi que, depois do show, né, os meninos foram fazer uma mula no quarto, chamaram um monte de mulher e tal, Kevin estava no quarto do lado, os moleques chamaram ele para ir para o quarto, trancou ele lá, aí fizeram uma brincadeira de mau gosto, aí bateram um na porta, Kevin achou que era a mulher dele, se desesperou, foi tentar pular de uma varanda para outra nos quartos, e o vidro acabou quebrando, não resistiu, aí despencou os dois para baixo, que o homem não resistiu, ficou internado, tudo mais, não resistiu, e acabou falecendo, foi isso que aconteceu. Foi isso que, que essa pessoa aí falou aí, que, né, que foi um, que eles estavam lá, nesse quinto andar, realmente no quinto andar, que aconteceu, e já que estava hospedado no primeiro, lá no décimo primeiro, e que o pessoal fez trollagem, estava, supostamente estava só mulheres, né, amigas, sei lá, as informações, né, os primeiros que saíram e prevalecem ainda, que aí alguém, os amigos lá, simulou, trancou ele lá, né, trancou lá no meio lá do quarto, lá nesse apartamento, no quadrão, no apartamento lá, e que havia festa, certamente bebida, eu imagino que sim, ah, e alguém foi, simulou que fosse a esposa dele, né, chamando ele aí, ele para não, tipo assim, já estava, segundo as informações, né, alcoolizar e tal, né, ficou, assustou, né, tipo, para dar um perdido na mulher, para não, né, não ter problema com o casamento, afim, quando todo mundo, recentemente se casou, agora, e ele resolveu, então, pular de um apartamento para o outro, essa informação, que foi trollagem, outras, outra informação, também vocês já sabem, né, é que realmente foi a esposa dele que bateu na porta, e que estaria, então, aí já, já é muito difícil, é somente a polícia para saber, por isso que a polícia ficou desde as 11 até a tarde, pegando depoimento das pessoas, inclusive da esposa, aí, da suposta mulher, que estaria no apartamento, e foi o motivo pelo qual o MC Kevin se assustou e não queria, né, ter B.O., né, e deu no que deu, então, são as versões, que foi trollagem, alguém simulou que era a esposa dele, a outra disse que realmente foi a esposa dele que bateu, porque, segundo, né, as pessoas, algumas informações aí que, inclusive o Léo Dias estava falando, que tinha uma pessoa lá, digamos assim, né, fala amante, mas eu acho, assim, muito forte falar amante, porque a pessoa se partiu, né, então é muito difícil de falar, dá uma impressão que está denigrindo, né, mas realmente falou-se isso, que tinha um amante, e a outra também é que ele estava, né, chapadão lá, e resolveu pular da janela para a piscina, e o, cara, eu não sei, porque a imagem, não sei se vocês viram, cara, não vou mostrar a imagem, a imagem que circulou onde o MC Kevin está lá no chão até mesmo, né, todo estanguentado, antes do bombeiro pegar, de encostar a maca, não vi piscina muito próxima ali, né, cara, eu não vi, não acredito não, cara, para ele pensar em saltar dentro da janela do quinto andar, que é muito alto, numa piscina, cara, só se estava muito loucão, velho, eu não sei, eu acho que mais, assim, claro, que é achismo, né, eu acredito mais numa dessas duas versões, ou havia uma festa ali com várias garotas, amigas ali, né, e nenhuma mulher e namorada gostaria de pegar seu marido, ou vice-versa, ou pegar sua namorada, sua esposa, ou um monte de homens, assim, mesmo que não tivesse rolando nada demais, ninguém gostaria, então, pode ser isso, sair fora, então, eu acredito mais nessa história, essa história da piscina, eu acho muito, assim, fora da curva, porque a imagem que mostra, e parece que é verdade, essa imagem, não sei se vocês já chegaram a ver, onde que está ensanguentado, cara, não tem piscina ali perto, e outra, ele falou, usou saltar os amigos, não falou nada, não disse nada, loucura, né, cara, houve até um B.O., que o B.O., que eu falo uma confusão na delegacia, de uma suposta amante, e com a viúva, né, que a, eu esqueci o nome da, é um nome diferente, né, aí, eu vi na TV também, o Léo Dias também repercutiu, é, que houve uma discussão entre a viúva, do MC Kevin, e o, essa tal amante, porque a polícia queria saber, inclusive, a polícia, já, a tarde, no final da, já tarde, início pra noite, voltou ao hotel, olhar novamente, porque ficou até a tarde, a noite, praticamente, colhendo depoimento, pra saber o que é verdade, então, assim, a verdade mesmo, só vai sair depois da conclusão da perícia, e a, digamos assim, a oficialização da polícia, daqui até lá, é só especulação, é só achismo, não tem, é, não tenho, nenhuma certeza, em relação a isso aí, independentemente, se, se ele tava chapado, loucão, e resolveu, lombrar, digamos assim, por satanar na piscina, porra, é, é uma viagem, completa, é uma completa viagem, só que chama atenção também aos amigos, cara, as pessoas, porque tava com as pessoas, mesmo que ele tentou, é, digamos, se fosse, ou ele achou que a esposa dele, foi uma trollagem, ou até mesmo a esposa dele, foi, bateu na porta, ele não queria ser fragado, ele já tava alcoolizado, somente, somente uma pessoa alcoolizada, ele queria fazer um ato desse desespero, de saltar de uma janela para a outra, ou pôr andar de baixo, uma pessoa fala que ia saltar, queria saltar pra andar de baixo, pro apartamento de baixo, o outro falava, fala que queria saltar pro apartamento ao lado, de toda forma, a pessoa tem que tá bem loucão, para fazer esse ato, mano, porque, se você tá, tipo, se eu tiver sóbrio, eu tô num lugar cheio de meninas, tal, minha esposa, namorada, que se você chegasse no fraga, eu não iria ter essa atitude, de passar pela janela, cara, né, não iria ter essa atitude, sóbrio não, e, se eu tivesse com amigos, amigos de verdade também, e eu tivesse, ele já alcoolizado, chapadão, ele tivesse amigos de verdade, certamente não me deixaria, é, arriscar, do quinto andar, as pessoas ali, deixou, cara, independente se eles saltam na piscina, se eles queriam fugir, se foi por causa de trolagem ou não foi, é, é desumano, cara, é desumano isso aí, então, acho que, é por isso que a polícia quer saber, a responsabilização, embora que eu acho que não vai dar nada, né, mesmo que vá, não, mas foi culposo, porque um áudio circulou, eu vi na, naquele, no, no esbate, né, o Boca de Jacaré lá, como é que é o, Cidade Alerta, né, que mostra, na hora, mostra não, só o áudio, né, ele pegou só o áudio, transcreveu, né, e, e o áudio também, um dia, se é uma pessoa, aí, chamando o MC Kevin lá, tentando acordar, reanimar ele, e falando, foi, foi sem querer, não foi por mal, não foi por mal, mano, não foi, não foi, foi por mal, então, isso aí que a polícia tá em cima, por que que o cara, um desses amigos, na hora que tava lá, quando o MC Kevin caiu, no momento que ele caiu, tinha saldecido pra ver, e esse áudio fala, tem voz desesperada, logicamente, é, claramente desesperado, falando, não, não foi sem querer, foi sem querer, não foi, não foi por maldade, ou coisa assim, dá a entender que foi sim uma trolagem, cara, dá a entender que foi uma trolagem, mas mesmo que foi uma trolagem, bota na, bota na tecla novamente, os amigos que estavam ali, uns que tinham amigos, lá dentro, inclusive, o padrasto do MC Kevin, isso foi mostrado ali no, um trecho, ele chegou a, 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 em cima de algumas pessoas da equipe, que estavam com o MC Kevin na delegacia, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas enfim, é uma história, assim, muito triste, é irresponsabilidade, né, tanto do MC Kevin, quanto essas pessoas, é irresponsabilidade sim, porque, sei lá, a pessoa tem tudo na vida e, sei lá, é completamente sem responsabilidade, mano, mostra uma certa degradação também, com essa, sei lá, banalização da vida, cara, muitas pessoas, assim, lutando para ficar vivo, manter, se manter vivo, seja financeiramente, seja questão de saúde, ou os dois, emocional, sei lá, e pessoas tem tudo, né, e não tem nenhum tipo de responsabilidade, não se coloca um limite, é, é, é lamentável, é muito, é muito triste. Tchau, tchau.